Canção número 5, O Teu Melhor Abraça-me outra vez E diz-me o que tu vês O que me deixa inquieto Sabes tu, saberás tu Abraça-me outra vez Mede-me a pulsação O que me deixa inquieto Sabes tu, saberás tu Eu não vou esconder Se quiseres saber Mas dá-me o teu melhor Que eu expunha-te a alma Dá-me o teu melhor Reacende-me esta chama Porque eu só quero o teu O teu melhor E nada mais que o teu O teu melhor Mostra-me a tua razão Conhece-me o coração O que me deixa inquieto Sabes tu, saberás tu Eu não vou esconder Eu não vou esconder Se quiseres saber Mas dá-me o teu melhor Que eu expunha-te a alma Dá-me o teu melhor Reacende-me esta chama Porque eu só quero o teu O teu melhor E nada mais que o teu O teu melhor E nada mais que o teu O teu melhor O teu melhor Abraça-me outra vez